São Caetano Eletrônicos, é aqui mesmo que você vai fazer aquele bom negócio, né? Que você tá esperando faz um tempinho. Traz o que você tem em casa, que não serve mais, funciona mais, não vai mais com a cara, tá ultrapassado. Vem pra cá, o Gabriel compra de você, que entra como faixa de pagamento. Tem eletrônicos novos, que aliás, essa semana tá um arraso, hein? Além de uma promoção especial agora, os produtos em 6 vezes sem juros. Tem um exemplo legal de um videogame, ó. Vamos ver, ó, lá. O Ultra 64 da Nintendo, novo, já com um cartucho saindo. Uma, mais cinco de 75 reais. Legal, hein? Agora, gente, fala pra mim, dá pra viver sem uma Sony 34 polegadas como essa? Dá pra viver? Completa, Pau M, TSC, Hi-Fi, estéreo, com entradas frontal e traseiro saindo. Uma, mais cinco de 313 reais. Uma, mais cinco de 233 reais. Gente, é o máximo. Agora, olha isso aqui. Posso mostrar esse, Anny? É o lançamento. Olha, é o lançamento da Panasonic, que é o telefone, fax, xerox, impressora. Viva a voz e a impressão dele, inclusive de partes, é feito com papel sulfite normal, tá? Olha que bárbaro, gente. Já é uma impressão. Você liga no computador, fantástico. Quanto está saindo esse lançamento? Uma, mais cinco de 116 reais. Maravilha. E pra terminar, esse som, pra você ficar babando, não? Não é um som nada. É o som? É? Esse aqui é um som com 2.400 watts de potência, CD pra 5 discos. Já com o toca-disco, é o top de linha em lançamento da Aiva. Hoje, saindo uma, mais cinco de 187 reais. E pra terminar, agora você baba, tá? Segura a baba, agora pode babar. Aqui, essa JBC. 36 vezes zoom, visor colorido, iluminador, controle remoto, completa, com duas fitas de brindinho, uma maleta e adaptador, saindo uma, mais cinco de 188 reais. E eu vou te mostrar já já o lançamento da Panasonic, que você vai enlouquecer. Vamos lá, endereço? Rua Silva Boinha, no 1225 do Ipiranga, o telefone é 6915-7888, a loja abre de domingo a domingo e você pode fazer tudo por telefone, comprar, vender, trocar, financiar, manda entregar na sua casa o produto. Peraí, a gente vai obar. Tchau, tchau, tchau.